Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpo, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começou nosso vídeo aí de Shabu Tecolos, conferindo aí com vocês a galeria de imagens galera É isso mesmo meu amiguinho, totalmente desbloqueada ainda, então vamos nessa, vamos aqui com conceitos então nessa chique Vamos nessa aqui, tem muitas imagens galera, eita ferro e muitas imagens deliciosas aqui dá para ter zoom né, esconder interface Então vamos nessa, daorinha aqui né, ali no Valos né, comecinho, top, top do milênio galera, top Onde fica lá, a mano né, partinha aqui do Valos Delícia né, olha o zoom, o zoom fica daora mano Comecinho ali né, nessa chique, quadratos delicinha Olha que louco mano, olha o caminho lá para enfrentar o quadratos né, lá agora aqui o gaios Show de bola mano, show de bola Aquele primeiro savezinho que fica lá no castelo né, olha mano que muito louco Que louco essa paisagem meu amigo, olha só que delícia da preula mano, delicinha Delicinha, santuário aqui né, o bagulho de save Delícia, olha que daora, ô louco mano, que viagem é essa aqui Caraca mano, olha que muito louco, que bizarro mané Olha lá, vamos dar um zoom aqui para ver Olha mano, show de bola Mostrando aqui a arena do Barba Nossa mané Muito louco mano Bastaram nessa delícia Desertinho Outro bagulhinho de save né, que na versão do Play 2 é bagulho de save Arena do Cenobia Top do Milênio Ó, a arena do Argus, delícia Olha, ia ser assim a arena do Argus né, ia ser assim Só que colocaram assim né Muito louco Muito louco meu amiguinho A parte lá do Malos né O castelinho central nessa chete, olha Que daora mano, dá um zoomzinho aqui Esse aqui são os projetos né, do castelo Muito louco Esse aqui foi o último né Vamos aqui personagens agora Imagem do Colosso 1 Vados Delícia Subir essa interface aqui Essa parte aqui é do início, normal Show de bola meu amigo Show de bola Quadratos Delicinha da Penga Odino Quadratos né Sharingan Proved Gás Delícia Olha que daora esse filtro Faedra Olha, o Faedra só tem uma arte Que viagem Avião Olha que daora mano Essa arte aqui Caraca, essa foto é top Barbita Nossa, o Barba só tem uma foto Que viagem Hidros Delícia Olha o Coromori também Só tem uma foto Caraca, o da Mousco Pelagia, o Celosa Falanquês Cenob é Delícia Agora é o Argus Malus Essa foto aqui é louca Essa foto aqui é muito louca Olha o show de bola mano Que Delícia Que Delícia meu amigo Olha que daora esse filtro aqui Tô louco Olha que daora mano Tô louco meu amigo Lord Fumo As Chiquititas né E as Máscaras Delas Agro Delícia As Espadas aqui Tamo Os dois arcos né As Precias ali explosivas Olha os bichos em piruleta Morcego eu nunca vi nesse jogo não mano Morcego eu nunca vi não Morcego eu nunca vi mano Esquilo eu também nunca nem vi Nunca nem vi Símbolos aqui Olha lá Gera Essa foto aqui é mais maneira Olha Tamanho dos Colossos Olha Que show de bola mano Olha o Malus Olha o tamanho do Phalanx Isso é louco O Phalanx é pica mano Olha o tamanho desse fera Praticamente o dobro do Hidros Olha Show de bola Essa aqui é a última Aí galera Tô usando Olha tudo Tudo liberado Ambientes agora Art do Ambiente 1 Esse filtro aqui é muito louco Você é doido É Pode ser que Alguma dessas fotos aqui Tem algum mistério Vai saber né Vai saber Arena do avião Barbitha A pomba ali mano Voando Que viagem Que viagem Meu amigo Hidros delícia Tem muita foto em galera Por isso que eu tô passando Um pouco mais rápido Qualquer coisa Vocês dão um pause No vídeo Aí é GG Com exclusividade galera Aqui no canal Ele peguei o play Delícia Deixa o like Deixa o like aí E se inscreve É importante a sua inscrição É muito importante Caraca mano Parte lá do Dirge Que delícia Aquela parte lá do Pelágio Olha que da hora Falando que É tudo em ordem Dos Colossos Olha Olha a Agro lá Só relaxando ali Tomando uma aguinha Só relaxando Só relaxando agora Na Arena do Cenob Olha a Arena do Argus Mados aqui Aquela passagem lá Aqui a parte lá do Argus Marzinho aí Mados delícia Que é a parte lá do Argus Penhasco lá do Argus Essa parte aqui Eu não vi muito bem não Acho que é a parte do Vive Se pá Que é a parte lá Do bicho pirulito No final do jogo Espada da Rainha Ali a Provid Jardim Muito fogo mesmo Jardizinho Castelo Aí aqui acabou Agora vamos As comparações Agora mano Entre a versão Do Play 2 E a versão do Play 4 Olha mano Que absurdo Olha a diferença Olha a diferença Galera Olha A partinha lá No quadrato Olha Caraca Tem nem como comparar Né galera Tem nem como comparar É uma coisa assim Absurda Aí mano Cê é louco As texturas É absurdamente Pica da galáxia Olha o Vano Tá olhando pro outro lado Ainda ali Show de bola Olha essa parte aqui Mano Olha Olha a diferença Nessa parte Dá pra ver o castelo Certinho Olha os detalhes Mano Na parte aqui Do Barba Absurdo Cê é louco Show de bola E olha a diferença Aqui Na parte Do Kuromori Cê tá maluco Meu amigo Olha mano Não Olha a parte Do Barba Mano Do Barba Do Gaius Totalmente Neblinado Mano Cê é doido Já acabou Já acabou Já acabou Ô louco Bom galera Esse foi o vídeo Tá Mostrando aí A galeria De mais completa Do Shaba Pecoloso Remake Play 4 Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau